A Mata Cilia A Mata Cilia A Mata Cilia Cancioneiro dos Rios Hoje estamos aqui na margem do Rio Paraná Na cidade de Ilha Solteira O Rio Paraná é um rio tão querido Para mim, para minha vida, para minha infância Não teria como não estar aqui E com músicos de grande renome na cidade Inclusive fora da cidade O Biel, como vocês vão ficar sabendo daqui um pouquinho Tem aí grandes vitórias Em grandes festivais aí do Brasil, né? Então eu gostaria de estar apresentando para vocês Aqui esse pessoal maravilhoso Que está fazendo parte do Cancioneiro dos Rios Biel, grande compositor Músico de Ilha Solteira Chico, viola Felipe, na percursão E é isso daí Maravilha, gente Então vamos seguir com música aqui Nas margens do Rio Paraná Cancioneiro dos Rios com muita música Vamos que vamos Segundo José de Alencar O Brasil começou com a índia Irassema E o português Martim Mas aqui, no Pantanal Tem uma versão bem diferente Que é mais ou menos assim O Brasil começou índio com índio Kikio Nasceu no centro Entre montanhas e o mar Que que ouviu tudo lindo Tudo índio por aqui Índia América deu filhos Foi Tupi, foi Guarani Que que ou morreu feliz Deixando a terra para os dois Guarani foi pro sul Tupi pro norte E formaram suas tribos Cada um em seu lugar Vez em quando se encontravam Pelos rios da América E lutavam juntos contra o branco Em busca De servidão E sofreram tantas dores Acoados no sertão Tupi e truco no Amazon E sofreram tantas dores Guarani 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 Mira, 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 mira o amor Mira, mira, mira o índio Se a veste não, isso é apenas uma canção O que passou, não volta com certeza não A ilusão é um barco sem leme Ainda quem teme Se a veste não, aqui quem fala é o coração Feito um condor, maculeleiaô O coração é algo que queima Já é pero, vale a pena Mira, 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 mira o amor Mira, mira, mira o índio Se a veste não, naufrágio, fogo, um fato então Pra quem cantou Jandé, Brasil e Aô O índio já Virou manchete Ainda bem Ele tem tiete Mira, 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 mira o amor Mira, mira, mira o índio Virou manchete Virou? Salve, salve Biel É um prazer enorme estar com você aqui Nessa edição maravilhosa Que é no meu coração No Cancioneiro dos Rios Esse projeto aí que Que a gente tá rodando o estado de São Paulo Com uma Kombi, né Parando na margem De rios maravilhosos Batendo um papo Falando sobre natureza E mostrando Essa paisagem maravilhosa que a gente tem, né E aí, Biel, é o seguinte Eu acompanho, lembro da sua carreira Desde que era bem pequeno, né E cara, você sempre cantou Muitas maravilhas da cidade Eu gostaria de saber um pouquinho de você Como é que é essa relação sua Com a cidade aqui de Ilha Solteira Com esse rio Paraná Que tem essa represa maravilhosa Mas que também tem a parte de baixo dele ali Com muita biodiversidade Que o pessoal usufrui de diversas formas Como é que é a sua relação com essa terra Em especial com esse rio? Primeiramente, agradecer a todos Agradecer ao nosso amigo Marcio Artório O famoso Sissica aqui em Ilha Solteira A toda a equipe aí A prefeitura que nos ajuda Com esses projetos, enfim A minha relação com Ilha Solteira Eu sou filho dessa terra Nasci aqui Meu pai foi o fundador da primeira igreja Primeiro comerciante Primeiro barbeiro E como eu nasci nessa cidade aqui Eu tive o privilégio de já ter contato com música Em casa, desde pequeno Os meus irmãos já tocavam Três irmãos Depois eu comecei a ir pra feira da cidade Toda noite Que ali era o meu laboratório Daí a gente foi pros bares Tocar em barzinho Aí a coisa foi ficando séria E comecei a compor A gente começou Em próximos festivais pelo Brasil afora Gravamos um disco E desse disco E desse disco veio vários outros Participações em discos Em CD de festivais Participação de discos de amigos meus Eu que nasci na fazenda da divisa E o time de perto Paraná Sul Tavinho Lima Elton Ribeiro Um, dois Um, dois De seguir teu destino De seguir teu destino Abrindo o caminho Tuas águas são a direção Para o bem Para o bem Para o bem Para não Desfraiar-te em teu leito Lidado no peito Nascente em meu coração Como sorriu para amar Como sorriu para amar Onde a lua, a prateia, o olhar Para navegar para o amor Pelo céu coente, espelho corrente Nascente em meu interior Corre em minhas veias Vozes das aldeias Sangue do fim dos sertões Fonte das ribeiras Vidas corredeiras Rio de som e paixões Corre em minhas veias Vozes das aldeias Sangue do fim dos sertões Fonte das ribeiras Vidas corredeiras Rio de som e paixões Paraná-sul 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 E Paraná, Paraná Paraná-sul 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 Aí entrei no colégio municipal para dar aula de musicalização. E o Solteiro está cheio de semente que germinou. Vários, vários deles estão tocando hoje. Tem deles que foram formados em tatuí, o Gabriel está fazendo tatuí agora. O Felipe ganhou o festival de Avaré o ano passado, ganhou o festival de Era Solteira. Temos vários aí, o Denis, o Danilo, o Cicic é um deles também. Chico da Viola, tem um monte, tem um monte aí. E é uma satisfação a gente poder dar continuidade a isso e perceber que o ciclo está se renovando. Com certeza. É. Ah, legal. Isso é para poucos, isso é para poucos. Com certeza, Gabriel. O Nacer contribuiu com muita gente aqui. O céu azul que me faz sonhar No rio azul eu vou Vou refrescar minha mente e meu corpo Ficar em paz Sentir tranquilidade Renovar a energia do meu coração Na sombra das plantas verdes Ouvir o canto das aves Musicando a natureza E quando o sopro da brisa Seu cheiro espalha no ar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Na sombra das plantas Senti você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas Senti você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Seus olhos azuis me fazem sonhar E o seu corpo eu vou Vou refrescar com meus lábios Meus beijos Me sintonizar Com a beleza Desse lugar E quando o sopro da brisa Seu cheiro espalha no ar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Na sombra das plantas Senti você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas Senti você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas Senti você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas Senti você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Nos braços da tranquilidade Nos braços da tranquilidade Nos braços da tranquilidade Ela é solteira E tem de fazer mamadeira Hum Todo dia Além de trabalhar Como ir pra contadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe Ela é solteira E tem de fazer mamadeira Hum Todo dia Além de trabalhar Como ir pra contadeira Nas casas Bahia Mama África Tem Tanto que fazer Além de cuidar Memém Além de fazer Neguinho Filhinho tem que entender Mama África Vai e vem Mas não se aposta De você Mama África A minha mãe É mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Hum Todo dia Além de trabalhar Como ir pra contadeira Nas casas Bahia Quando Mama sai de casa Seu filho e seu loduzão Rola o maior jazz Mama tem calo nos pés Mama precisa de paz Mama não quer brincar Mas filhinho dá um tempo É tanto contratempo No ritmo de vida De Mama Mama África A minha mãe Ela é solteira E tem de fazer mamadeira Ah Ah Todo dia Além de trabalhar Além de trabalhar Como ir pra contadeira Nas casas Bahia Deve ser legal Senegão no Senegal Deve ser legal Senegão no Senegal Deve ser legal Senegão no Senegal Mama África A minha mãe Ela é solteira Essa cidade é da hora, mano É da hora E ela é solteira Tem essa Esse pega da música Muito forte, né? Tem esse dom É verdade, é Festival da cidade Tem uma qualidade Que edição vai ser Do festival Nesse ano de 2021? Tá beirando Quarenta e sete Quarenta e sete Acho que é quarenta e sete Se não me engano É o festival mais antigo Do Brasil Que ainda existe, né? É, justamente Aqui é um celeiro E a ira solteira Tem vocação pra música E eu me sinto lisonjeado Que eu me lembro Que eu era plateia Eu me imaginava no palco Aí da plateia Eu fui pro palco Do palco Eu fui pro júri Do júri pra comissão E hoje quem tá no palco É os meus alunos O pessoal que tá dando continuidade O ciclo tá se renovando E eu me sinto lisonjeado Em fazer parte Dessa renovação E poder dar continuidade também Canoa foi rio acima Canoa não volta mais Foi só um sonho bonito Que a vida não volta atrás Na hora de ir embora Eu chorei Você chorou Canoa foi rio acima Foi levando nosso amor Levou o som da viola E foi indo embora E não mais rodou Só não levou na bagagem O perfume O perfume de uma flor Que ela punha nos cabelos Esse perfume ficou Ficou só como lembranças Lembranças de um grande amor Que sumiu na curva do rio Ninguém nunca mais viu Nunca mais rodou Canoa foi rio acima Canoa foi rio acima Canoa não volta mais Canoa foi rio acima Foi só um sonho Foi só um sonho bonito Foi só um sonho bonito Que a vida não volta atrás Na hora de ir embora Eu chorei Você chorou Canoa foi rio acima Foi levando nosso amor Levou o som da viola E foi indo embora E não mais rodou Só não levou na bagagem O perfume de uma flor Que ela punha nos cabelos Esse perfume ficou Ficou só como lembranças Lembranças de um grande amor Que sumiu na curva do rio Ninguém nunca mais viu Nunca mais rodou O Canoa viajou Foi seguindo o destino do rio Ninguém nunca mais viu Nunca mais rodou O Canoa viajou Foi seguindo o destino do rio Ninguém nunca mais viu Nunca mais rodou Lá vai uma chalana Bem longe se vai A chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor A chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A chalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato Fui ingrato e feri Lá na curva do rio Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato e feri O seu pobre coração A chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Olhe bem O sangue tá na China Tá no Pantanal E eu camaleando Aurora Boreal Num beijo que esqueci de te dar Ai de quem Perter nas alamedas De glorente sol No pique do pandeiro Eu gingueando mal Contudo me esqueci de esperar A gente esqueceu de amar Tome nota Tome nota Tome nota Tome nota Tome nota Tome nota Olhe bem O sangue O sangue tá na China Tome nota Tome nota Tome nota Tome nota Olhe bem O vírus tá na China Tá no Pantanal E eu camaleando Um beijo que esquecer O sangue como O sangue tá na China E eu camale o que O sangue tá na China E eu camale o que O sangue tá na China A gente abre Eee, 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 dominata Um deus grego quase negro Entalhado em véu profano O onçudário desumano imprimindo o meu suor Antiquem, vertei nas alamedas de floreta e sol No pique do pandeiro, hoje em guiando o mal Contudo me esqueci de esperar A gente esqueceu de amar Tome nota, eee, 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 dominata Anota aí Tome nota, eee, 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 dominata Anota aí Eee, essa prainha aqui, ela dava, esse riozão aqui a gente influenciava, né? Eu lembro que assim, quando eu era mais novo, né? Quantas e quantas vezes a gente não saia de uma solteira Às vezes até depois de um barzinho alguma coisa Vinha fazer o rol na praia Então muito da inspiração que eu tenho pra compor também hoje em dia, assim, pra trabalhar com música Vem dessa vivência minha aqui na cidade, né, cara? Do ambiente natural que tem aqui Aí eu fui pra Piracicaba estudar em engenharia florestal Aí fui trabalhar com educação ambiental E hoje eu tenho uma série de projetos aí Que trabalha com música e meio ambiente, né? Através da minha empresa que é Emporio Produções Brilha no céu de novo uma estrela Soltando uma luz que relui seu olhar Para no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando uma luz que relui seu olhar Para no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando uma luz que relui seu olhar Para no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome ao vento Solta o meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela No quintal lá de casa Passava um pequeno rio Que disse a lá da serra Pequeno escorregadio A água era cristalina Que dava hora pra ver o chão Ia cortando a floresta Na direção do sertão Lembrança ainda me resta Guardada no coração E tudo era azul celeste Brasileiro cor de anil Nem bem começava o ano Já era final de abril E o vento pastoreando Aquelas luvens do céu Fazia o mundo girar Veloz como um carrossel E levantava a poeira E me arrancava o chapéu Ah, um tempo faz Tempo desfaz E vai além Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Para os grandes e os navio E lá no final de tudo Começou de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar Do rastro da lua Do rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Ah, um tempo faz Tempo desfaz Tempo desfaz E vai além Sempre Sempre A vida vem lá de longe É como se fosse um rio Pra rio pequeno canoa Para os grandes e os navio E lá no final de tudo Começou de outro lugar Será como Deus quiser Como o destino mandar Do rastro da lua cheia Se chega em qualquer lugar Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mas feliz que sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Com um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flore Todo mundo Amar um dia Todo mundo Chora Um dia a gente Chega O outro Vai embora Cada um de nós Acompanha a sua história E cada ser em si Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Quis De ser feliz A música A questão ambiental Em todos os projetos Que a gente consegue trabalhar A música A cultura Como instrumento Como ferramenta mesmo Pra sensibilização E pra educação A gente vê que a gente tem Um resultado muito mais gostoso É E aí quando você começa A colher os frutos Assim que você colher os frutos Desses alunos Que você vê o pessoal Indo estudar Em universidades de fora Conservatórios grandes Como o de Tatuí Ganhando festival A gente fica muito orgulhoso É o momento que a gente Para, a gente olha Pra nossa história E fala Poxa Que bom que a gente Tá contribuindo De uma forma Fui útil Fui útil Justamente Estou sendo útil Parceria com Cacá Lopes Música que a gente Foi premiada No Mapa Cultural Paulista São Paulo Fase estadual Quero a ousadia de Cazuza A mensagem de Gandhi E uma canção do Raul Creio no exemplo de Guevara De Camilo e Sandino Renato Russo e Custô Turso pelo sonho de John Lennon Pela vontade do povo De mudar nosso Brasil Vejo no sorriso da criança Muita luz e esperança Que é pra gente ser feliz Sonhos e mitos florescem Da fé e do amor Não há vitória sem lutar Querer é poder Na faculdade da vida Seja o que quiser Vamos cantar com o povo Que sabe o que quer Tenha a força de Chico Mendes A garra de Mandela De Vandré e Gonzagão Gil, Caetano e Bob Malay Elvis Pitos, João Gilberto Chico Milton de Javan Creia na sua capacidade No amor que ainda reside Dentro do seu coração Viva os ideais de Chaplin E pro Nobel da paz Os bendigos da maçã Sonhos e mitos florescem Da fé e do amor Não há vitória sem lutar Querer é poder Na faculdade da vida Seja o que quiser Vamos cantar com o povo Que sabe o que quer A composição é minha Seleção natural Que sabe o que quer Curupira da mata Curupira da mata Se afechou E o dragão de ferro Que chegou Foi tatar Quis chorar Não se conteve não Foi pro mar Suplicar Proteção No brilho das águas No brilho das águas A música do sol Trilhando as águas Trilhando as correntes No olhar enchente Pelos irmãos da mata O coração não mente Que será da flor Fruta pão insiste em seu lugar Cato a barulho das águas Cato a barulho das águas Cato a barulho das águas Trimavera Que o lábrador semeia a terra Pra nos campos cantar Ah, uma cantiga de amor Cato a barulho das águas 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 Para fechar, falando do rio. É um rio, como a música do Paraná Sul fala, é um rio de sonhos e paixões. Paraná, não para não. Paranão. Paranão, Paraná. Sensacional. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos e que os deuses da música nos acolham sempre. O céu azul que me faz sonhar No rio azul eu vou Vou refrescar minha mente e meu corpo Ficar em paz Sentir tranquilidade Renovar a energia do meu coração Na sombra das plantas verdes Ouvir o canto das aves Musicando a natureza E quando o sopro da brisa Seu cheiro espalhar no ar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Na sombra das plantas Sentir você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas Sentir você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Seus olhos azuis me fazem sonhar E o seu corpo Eu vou refrescar com meus lábios Meus beijos Sintonizar Sintonizar Com a beleza Desse lugar E quando o sopro da brisa Seu cheiro espalhar no ar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Na sombra das plantas Sentir você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas Sentir você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas Na sombra das plantas Sentir você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas Sentir você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas O céu azul Que me faz sonhar No rio azul Eu vou Vou refrescar minha mente E meu corpo Ficar em paz Sentir tranquilidade Renovar a energia Do meu coração E quando o sopro da brisa Seu cheiro espalhar no ar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Na sombra das plantas Na sombra das plantas Sentir você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas Sentir você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Seus olhos azuis me fazem sonhar Seus olhos azuis me fazem sonhar E o seu corpo eu vou Vou refrescar com meus lábios Meus beijos Sintonizar Com a beleza Desse lugar Desse lugar E quando o sopro da brisa Seu cheiro espalhar no ar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Eu vou me apaixonar Por sua beleza, sua natureza Eu vou me apaixonar Na sombra das plantas Senti você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Na sombra das plantas Senti você chegar Sentar ao meu lado Me acariciar Eu vou me apaixonar 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 Eu vou me apaixonar